Deita aí, Jim, estamos? Não, 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 não. Não, 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 não. Vou pegar alguém agora aqui. Oxe, mano. Se eu gostar de não amar você, vai ficar no cu, homem, vai ficar no cu. Enfiar no cu? Não. Vai ficar no cu. Vai ficar no cu. Enfiar no cu. Enfiar no meu cu. Enfiar no meu cu. Olha aí.